Música Cuide da natureza Pois o homem também é Não desperdice essa riqueza Aceita o que de Javier Naia pingui, naia pingui, naia pingui Naia pingui, naia pingui, naia pingui Música Puxando pela força Agora vou louvar Cantando chamo minha raiz E tenho mais força pra lutar Naia pingui, naia pingui, naia pingui Naia pingui, naia pingui, naia pingui TV de João Mourubu, de Luther King De Zumbi, de Marcos Gave De Jomo, Kenyatta, de Madiba e do E Railice Lassi Ai, esse culto traz as vibrações da raiz Ele é que não foi polido Da raiz Ele é que não foi polido Da raiz Ele é que não foi polido Esse culto traz as vibrações Ele é que não foi polido Da raiz Oh, 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 oh